Eu acreditava. E se não tivesse acreditado, nós não tínhamos ganho. Mas se nós não tivéssemos acreditado depois de 4-0, não era possível chegar onde chegámos. Senti como sei chorar logo para o exibio. Senti e viste quando acabou o jogo, as pessoas entraram dentro do campo, festejaram com os jogadores, os jogadores foram ter com o público, foi um público maravilhoso e eu senti uma alegria enorme, porque pensei que estive ali 4 anos a sofrer daquela maneira e desta vez sofri com gosto, com alegria e com amor. A conquista em si era tudo aquilo que nós sonhávamos e queríamos que acontecesse, mas a caminhada, a caminhada foi brutal. Da maneira que eu ouvi falar da Youth League, a compreensão que eram as equipas que já participaram, eram os jogadores que já jogaram a Youth League. Como ganhámos agora, acho que os nossos nomes vão ficar gravados lá e foi incrível ganhar a Youth League. Já todos sabemos como acaba esta história, mas como é fácil de perceber, ainda há muito para contar. Nesta reportagem, além de recordarmos a caminhada triunfal até Nyon, também vamos falar de uma viagem de bicicleta, vamos tentar saber qual foi o melhor golo e até perceber quem costuma dar espetáculo no balneário. Acima de tudo, vamos falar de uma família com membros muito bem-humorados. Eu antes de começar, gostava de dizer aqui só obrigado pelo convite, principalmente de estar aqui com o Paulo, porque em termos sociais, quando se faz uma comparação, está o Paulo e está o eu, para já fico logo mais novo, é logo mais fácil. E a segunda, a segunda, fico mais bonito. Andaste a esconder nas árvores, eu agora vou dizer tudo. Andaste a esconder nas árvores, eu vou dizer tudo. A 14 de setembro de 2021 começava o sonho, um grupo com jogadores de várias gerações que queriam alcançar a glória. A estreia aconteceu no Valery Lobanovski, em Kiev, e no final dos 90 minutos, com o resultado desastroso de 4-0, poucos acreditavam na conquista. Poucos, mas talvez os suficientes. Depois do jogo com o Kiev, nós estávamos à espera de irmos ver o jogo dos sénios, então estávamos ali no hotel, e eu acabei por me sentar à beira do Miss Alix, o Miss Castro. Então, estávamos lá a falar sobre o jogo, aquilo que tinha acontecido bem, aquilo que tinha acontecido mal, tínhamos perdido 4-0, e depois ele, no final da conversa, vira-se para mim, mas tem calma, nós vamos ganhar os jogos todos da fase de grupos. Eu pensei para mim, o Miss está maluco. Eu até estava no quarto com o António, fui lhe dizer, e fiquei, acabamos de perder 4-0, o Miss está tão confiante que vamos ganhar os jogos todos do grupo, eu pensei, o Miss está maluco, mas se o Miss acredita, nós também tínhamos que acreditar. Eu acho que o fato de ter levado 4, não se fez bem, eu acho. Eu acho que se o primeiro jogo, é a minha opinião, se não levámos 4, não sei se fazíamos já mesmo aí o trigo que fizemos. Não estava a contar, obviamente, uma derrota principalmente tão pesada em Kiev, mas confiante que as coisas iam correr bem, de certeza. Sabíamos que tínhamos que mudava muita coisa, quer nós, equipa técnica, quer jogadores, mas sempre achámos que ia ser possível, senão também não valia a pena estarmos a jogar e estarmos a trabalhar para os miúdos estarem os mais preparados possível, se não acreditássemos que fosse possível. Lembro-me que nesse dia à noite o jantar foi duro, foi um jantar de silêncio quase pelo Kral. Os jogadores muito cabisbaixo, lembro-me que o Tomás Araújo, capitão, nesse jogo nem jantou, ficou o jantar todo, olhar para o prato e introspectivo não jantou e pronto, deve ter sido uma noite difícil para todos. Só depois é que vim a saber, muito tempo depois, por exemplo, o técnico de equipamento também acreditou logo no 4-0, porque tenho uma história engraçada com ele, relativamente à abraçadeira de capitão e depois eu comecei, ao longo do percurso, comecei a perceber que não era só eu, não eram só os meus adjuntos que acreditaram, mas todo o staff tinha essa crença e acho que foi isso que nos levou até à conquista. Depois de perdermos 4-0, o Paulo falou com o Tomás e disse-lhe que não usava mais aquela abraçadeira. Colocou o resultado na abraçadeira, de 4 dinamo, 0 Benfica, acho que espetou um prego ou qualquer coisa do género ali na abraçadeira, pôs-lhe ali no sítio onde seja visível, porque era importante também lembrar a derrota, mas que não me voltava a usar e disse ao Tomás que deu-lhe outra e disse-lhe que vai ser até à final e eu vou meter os resultados todos daqui até à final. E depois, conforme fomos passando cada eliminatória, cada adversário, primeira fase de grupos, ele foi apontando os resultados até à final dessa fase. E a barçadeira, exceto o jogo do Dínamo, foi a barçadeira que acompanhou o Tomás todos os jogos. E eu nem sabia disso. E todos acreditaram. Houve críticas e dúvidas exteriores, mas no grupo nasceu uma união diferente. Ficaram mais fortes e começaram a construir uma verdadeira família. É um grupo muito bom. De miúdos que querem ser melhores, que estão disponíveis e estão com a mente aberta para aprender. São os bons ouvintes, ouvem bem, são atentos e são focados em fazer aquilo que se lhe pede. E agora vamos às vitórias. No papel, a missão era praticamente impossível, sobretudo, ouvindo nomes como Barcelona e Bayern de Munique. Livros de pressão aplicaram chapa 4, respondendo à letra ao que tinha passado na Ucrânia. E assim, voltaram a sonhar. Nestes jogos, além do espetáculo dado nas quatro linhas, houve dois momentos que ficaram para a história. Um em Munique, do canhoto Rafael Rodrigues, e outro em Barcelona, de Martinete. Agora, vamos a fortes. O Rafa não. Apesar de ele ter dito que treinou isso no treino. Não. O do Rafa, eu acho que era um... Tipo, a bola sobrou ali. E a bola sobrou ali à entrada da área. Acho que era para despachar a bola. Ele disse que treinou, não foi? Na flecha, não acredito. Dois muito bons, mas... O do Barça. A execução técnica é a do Rafa. Acho para eu. Só a execução técnica arrumada de golo ao Rafa. Pela jogada toda. E pelo golo também que é fantástico, o do Martim. Prefiro a defesa do André. Com o Juventus. Eu acho que... Eu gostei muito do golo do Martim em Barcelona. Mas o golo do Rafa foi muito importante. Eu vou dizer Barça. Depois explico. Escolha. Eu também acho que é Martinete. Mas o Rafa, não te esquece, foi para a direita. Foi para... Mas uma coisa é... Com aquela intenção de outra coisa, é uma pessoa enganar-se. Espetar-se... Espetar uma... Ele disse que treinou isso no treino, eu me lembro. Ele treinou, ele treinou. Diz isso na entrevista. Ele treinou. Eu escolhi o golo do... Do... Do Martim porque... Aqui, não vamos mentir, ele estava um ganho superior a nós. Mas eu acho que como nós tivemos sempre bons jogos, Deus nos deu aquele golo. E ele caiu de... Assim. Nós estávamos a jogar e de repente... Eu nem eu acreditava. Mas ficámos mesmo contentes. E depois demos dois e três. E o jogo que foi... Correu-me bem. Eu escolhi o do Martim porque tem um... Tem um sentimento mais coletivo. E eu gosto muito do futebol porque é um jogo coletivo. Gosto muito de ser uma equipa, de todos ajudarem. E o Martim foi quase como o fabricar de um bolo. E o Martim depois pôs lá o topping lá, a cereja ou seja o que for, no topo do bolo. De uma forma fantástica. Mas penso que a forma como foi construído o golo. Perante um Barcelona que é conhecido como uma equipa de posse de bola, de circular, de... E nós pusemos o Barcelona a correr. Até depois acelerarmos o jogo e o Martim fazer um golo que eu não me vou esquecer. E ele também não, de certeza. Acredito no que ia ser um... O Martim, tal vez. O Martim, tal vez. Um pontapé de baliza, se calhar. O Rodrigues é que foi para imitar o contrato. Foi uma alívio. Passadas quatro vitórias, o Benfica chegou à última jornada com o primeiro lugar em vista. O Dinamo Kev foi ao Seixal com mais dois pontos. E uma vitória encarnada levava automaticamente a equipa para os oitavos. Com João Félix na bancada, que mais à frente nesta reportagem vai voltar a ser falado, o Benfica foi superior e dominou os ucranianos. Golo de Luís Smedo e o Sonho novamente presente. Eu sou o Rafael Rodrigues e estou aqui no balneário da nossa equipa da Ute League. Depois de uma grande vitória sobre o Dinamo, garantimos a passagem em primeiro lugar do grupo. Agora vou aqui entrevistar a nossa grande galha, Samuel Soares. Samu, como é que foi o jogo de hoje? O que achaste? Como é que te sentiste? Senti-me bem, a equipa forte. Estivemos por cima do jogo. Apareceu o golo. Fustejámos todos com os Benficistas. E vamos para o mais. Estamos nos oitavos. A procura de mais, mais, mais. Agora aqui o nosso Sprinter, o nosso Bananas. Como é que é? João Tomé. João Tomé. Como é que correu o jogo de hoje? E qual é a mensagem que tens a passar aos Benficistas? Foi um grande jogo da equipa. O nosso amigo Rafa esteve muito bem. Muito competente a defender. Acho que fizemos um jogo muito bom. E o apoio dos Benficistas foi muito importante. Muito obrigado. Agora aqui o nosso médio defensivo, o nosso tanque. O que é que tens aí a dizer à malta sobre o jogo de hoje? E o que é que podemos melhorar? Ou se foi tudo excelente? Não, não foi tudo excelente. Temos muito a melhorar. Mas agora aproveitar e festejar que passámos aos oitavos. Mas a caminhada não para aqui. Queremos mais, queremos mais. É isso, é isso mesmo. Queremos mais um para acabar aqui o nosso grande DJ, Diego Moreira. Diego, como é que foi o jogo de hoje? Como é que te sentiste? Foi um grande jogo. O que é que achaste da malta? Foi um grande jogo da parte da toda a equipa. Foi um jogo difícil, mas nós estávamos lá a jogar bem. E agora é dar continuidade. É isso, é isso. Isto é o ambiente que se vive aqui no balneário depois desta grande vitória. Vamos por mais, Benfica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A caminhada seguiu-se para a Dinamarca. Pela primeira vez, os sub-19 não viajaram com a equipa A e foram para a Escandinávia jogar com o Midtjylland num relevado sintético. O Midtjylland foi um jogo diferente dos outros, eu acho, porque era uma equipa que não tinha assim... Primeiro foi o primeiro jogo em que a equipa A não nos acompanhou. Foi o primeiro jogo a eliminar. E não tinha tanto aquela mística de US League, eu senti. E então não parecia um jogo... Não sei explicar, mas toda a envolvência não parecia a mesma competição. Então foi estranho. Foi um dos jogos mais difíceis que, apesar de ter começado bem, rapidamente virou. Um dos momentos chegou aos 91 minutos, com o Benfica na frente por 3-2. Contra-ataque para os dinamarqueses. E João Neves, pelo grupo, viu o vermelho direto que o tirava dos quartos de final. Eu vei vermelho, agora se me perguntasse eu estou arrependido. Eu acho que não, foi o que eu pensei. Agora se era vermelho ou não, o órbito é que decide, tranquilo. Pensei pelo menos que fôssemos a penaltis, quando estava 2-2. Eu, quando marcámos o primeiro, pensava que íamos dar para aí 5. Sim, quando marcámos o primeiro, pensei que ia ser assim o jogo fácil. Depois pegamos dois golos logo de seguida. Depois acabámos por fazer dois golos, assim. Depois marcámos o 2-2 e estava tremido. Eu acho que nós ficamos por fazer três golos. Eu acho que nós ficamos por fazer três golos. Eu acho que nós ficamos por fazer três golos. Ultrapassados os dinamarqueses, ditam o sorteio que os quartos de final acontecessem em Alcochete. O derby dos derbys com Nyon no horizonte. Olha uma coisa. Sabemos quando temos chegado. Sabemos todos. Sabemos o que estamos até aqui. Entendido? É fazer o mesmo que vamos tentar agora. Dar tudo uns pelos outros e ganhar. É o que temos feito em todos os jogos. Por isso é igual. Dar tudo uns pelos outros e ganhar. Sabemos aqui ganhar e para casa. Está entendido? Vamos lá. Vamos lá. Quero ter morada para a luta de vida. Nós sabíamos do mediatismo que aquele jogo estava a provocar. Era uma equipa que nós já nos tínhamos defrontado várias vezes. Que geralmente ganhávamos. Mas que ali era totalmente diferente. Porque pronto. Todas as atenções estavam viradas para nós. E sair de lá com 4-0. Com todos os nossos colegas e amigos lá a apoiar-nos. Foi muito especial. Isto mostra muito aquilo que é o Benfica. A família. A união. Ter ali o apoio dos jogadores que jogam aqui em outros escalões. Acho que isso foi muito importante para nós. Que estávamos lá dentro. Para mim acho que foi das minhas melhores vitórias. Aqui no Benfica. Porque sendo os quartos de final da Ute League. Se ganhássemos íamos logo para a Suíça. Para a Final Four. Depois o facto de ser um derby. De jogar fora. Jogar em Alcoxete. E ganhar. É incrível. Acho que não se pode pedir melhor. O estádio estava cheio. Podemos dizer. Eles até estavam com uma claque. Que não me tratou assim tão bem. Mas pronto. E falando da nossa claque. Acho que disse na minha publicação. Que foram incríveis. Porque tinha desde jogadores. A staff. A família. Isto tinha tudo. E acho que isso até foi a melhor parte. Eu pessoalmente entrei no jogo. Diferente dos outros. Porque é um derby. É sempre aquela coisa muito diferente. Então. Como o jogo estava a rodar. As duas equipas estavam com medo de atacar. Para mim. Infelizmente. Infelizmente o jogo corrompou para mim. Mas. Foi mesmo uma loucura. De ver quase todos os jogadores da formação lá. Os nossos familiares a apoiar. A gritar. A cantar. Até faziam mais barulho que os adebs do Sporting. Foi. Foi uma loucura. Fala. Fala tu. Fala eu. Eu era o líder da CLAC. Ele estava lá. Para mim. Eu acho que. A nossa CLAC era. Eram menos pessoas. Mas. Tinham. Tinham. Teve um sentimento. Pelo menos para mim. Muito maior do que a CLAC deles tinha para eles. Porque. Quem estava ali. Eram adeptos. E também. Os jogadores que treinam conosco. E que não puderam estar naquele jogo. E deram-nos um apoio. Que poucas CLACs dão. E depois ganhar 4-0. Ao Sporting. E na casa deles. É sempre diferente. E foi uma boa vitória. Sim. Sem dúvida que foi um jogo muito fora do normal. Nós sabíamos que sendo o Benfica Sporting. Que o jogo ia ser muito difícil. E podia tender para qualquer lado. Mas nós mostramos que fora de casa também. Também podemos jogar em casa. E com o apoio dos nossos colegas. Inclusive o Henrique estava lá para ver o jogo. E depois foi o que foi. Foi 4-0. Uma boa exibição da equipa. E individual também de muitos jogadores. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto